Bom dia, galera! Pois é, gente, nós estamos chegando na divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso. Daqui a pouco nós estaremos em Rondonópolis. Pois é, galera, nós estamos saindo de Mato Grosso do Sul. E aqui é a divisa, galera, ó. Rio, que divide aí. A estrada ficou diferente. Ficou. Entramos no Mato Grossão agora, é o norte, é o que liga. E Rondonópolis vai ser o destino, galera. Vamos que vamos! Bora! Galera, nós estamos aqui em Cáceres, Mato Grosso. Quero mostrar pra vocês um pouquinho dessa cidade histórica aqui. Nós estamos indo ali no porto do Rio Paraguai. Olha o nós chegando no porto aqui, galera. Pois é, galera, aqui é o Rio Paraguai. O porto aqui do Rio Paraguai. Gente, olha que show isso aqui, gente. Olha o tanto de embarcações que tem aqui, olha. Olha que show, galera. Vamos ali. O rapazinho jacaré lá e eu parei pra olhar lá, ó. Lá no meio do rio, o jacaré. Cabeça dele lá, ó. Não dá pra ver, gente, mas tem um jacaré lá no meio do rio, ó. Parece que é grande, hein? Vamos dar uma descidinha aqui, gente, pra ver se dá pra filmar mais de perto pra vocês verem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, barcão Você dando um passeio no rio Paraguai Aqui, ó Um bichão desse aí Passar uma semana aí navegando Show de bola, hein Aqui tem um parquinho Para as crianças brincar Quantos pais ficam aí no restaurante, ó Restaurante também, bar Olha esse bichão, gente Que show Pantanal, VIP Olha aquele outro lá Que delícia, papai Que daçura, papai Olha esse, galera Bem-vindo ao Pantanal Uh, que show Olha o telefone aí, ó Se a pessoa quiser Dar aquele passeio, ó Que lindo, galera Tchau Olha isso Tuiuiu do Pantanal Olha esse barco, que grande Olha isso Grandes barcos, né, Robson? Uhum Isso é tudo que você paga em hotel É barco hotel Alastamos e tudo Pois é, galera Essa é uma cidade histórica Foi uma das primeiras A povoada aqui no Mato Grosso É, Paraguaizão É isso aí, galera Valeu Vamos que vamos Estamos chegando Em Pontes Lacerda Vamos ver se A gente anda mais um pouquinho aí Pra poder almoçar Aqui é a JBS Ó JBS aí Os caminhões tudo parados aí Pra carregar carne Presunto Essas coisas tudo, né Tem bastante Olha o quebra-mola Olha a cidade lá, galera Tem uma região de muito carinho Uma entrada aqui Aqui é o posto Não sei se é Ah, não Esse aqui é o Iguaçu Que aí tem um Tuiuiu Lá na frente Iguaçu Tuiuiu Porque tem uma ave Chamada Tuiuiu Que Característico da fauna Aqui da região Mato Grossense Bem-vindos A Pontes de Lacerda Então, gente É aqui que a gente pega Uma rodovia aí Que vai pra antiga capital De Mato Grosso Que é Vila Bela Da Santíssima Trindade Ah, meio difícil Falar esse nome E tem a cachoeira Muito top pra lá, hein Muito bacana Porque Pra lá É a Chapada Dos Paracis, né Quem já assistiu Aqueles filmes lá Massacre da Serra Elétrica Esse filme de terror Esse carrinho Aquele Chevrolet Tizão lá, ó Parece um carro Que um daqueles caras Carregava Ia buscar as pessoas Pra matar Meu Deus Que sinistro Eles eram Três irmãos E daí Um ficava andando Com esses carros Aí na rodovia E pra poder Atrair as pessoas Ao carro das pessoas Quebrava Porque eles apanhavam Os negócios lá Pra furar o pneu Aí eles socorriam As pessoas puxando Era um guincho E aquele carro ali É um guincho também Ai, gente Eu lembro dessa história Gente, isso vai representar Mais ou menos aí, né É Aí eles atraíam As pessoas com a casa Lá imatada E comiam as pessoas Que sinistro Aí, ó Vila Bela Da Santíssima Trindade Já é divisa com a Bolívia Ó o do iu iu aí O posto iu iu Boa tarde, meu povo Então, gente Nós estamos aqui Chegando na entrada Estamos aqui chegando Na entrada de Rondônia Gente, depois desses dias Maravilhosos Nós passamos no Mato Grosso do Sul Estamos aqui, gente Ó, Portal da Amazônia Aqui é a entrada, gente Do estado de Rondônia Pois é, galera Portal da Amazônia Porque dá acesso A todos os estados Da região norte do Brasil É isso aí, galera Vamos aí Curte Compartilha nossos vídeos Se inscreva no canal Humor Aventura Vem conosco Nossas Aventuras, gente Nós estamos encerrando aqui A oitava temporada Dessa viagem Que foi Show de bola, galera Vamos que vamos Uh